Música Pela graça de Deus, estamos chegando na metade do mês de setembro, nesse dia 15, e celebramos Santa Catarina de Gênova. Lembrando que Catarina nasceu em Gênova, na Itália, no ano de 1447, filha de Francisco de Negro e Tiago Fieschi, então vice-rei de Nápoles, sob Renato de Anjou. Os Fieschi tinham dado à igreja dois papas, Inocêncio IV e Adriano V, e com os Grimaldi chefiavam o Partido Guelfo. Apesar de seu desejo de ser uma religiosa, quando completou 16 anos de idade, seus pais deram-na como esposa a Juliano Adorno, e a vida matrimonial não foi fácil. Também pelo caráter do marido, inclinado aos jogos de azar, e a própria Catarina foi induzida inicialmente a cultivar um tipo de vida mundana, na qual, contudo, não chegou a encontrar serenidade. Após dez anos, no seu coração havia um sentimento de profundo vazio e amargura. A sua conversão se iniciou em 1473, quando foi ao mosteiro de Nossa Senhora das Graças para confessar-se, e ajoelhando-se diante do sacerdote, recebeu, como ela mesma descreveu, uma ferida no coração de um imenso amor por Deus. Com uma visão tão clara de suas misérias e seus defeitos, e, ao mesmo tempo, da bondade de Deus, ela quase desmaiou. Ela foi tocada no coração por essa consciência de si mesma, da vida vazia que levava e da bondade de Deus. Dessa experiência, nasceu a decisão que orientou toda a sua vida, expressa nas palavras, não mais o mundo, não mais pecados. E tiveram inícios, então, as suas experiências interiores, nas quais Catarina se inspirou para a sua famosa obra autobiográfica, O Diálogo entre o Corpo e a Alma. E, tempos depois, escreveu outra importante obra, O Tratado do Purgatório, Cujo prólogo a declarava colocada no purgatório do incendiado amor divino, que a queimava toda e purificava-a de tudo o que tinha a purificar. Catarina concretizou o seu desejo de renovação espiritual na mortificação e na caridade. Foi ela que estimulou Heitor Vernaza a transformar a Companhia da Misericórdia em Companhia do Divino Amor, iniciativa que se difundiu também em Roma e em Nápoles. Era a realização de tudo o que escrevera no diálogo. Não se encontra caminho mais breve nem melhor, nem mais seguro para a salvação do que esta nupcial e doce veste da caridade. Catarina morreu em 15 de setembro de 1510, aos 63 anos de idade. Foi beatificada em abril de 1675, pelo Papa Clemente X, e canonizada em 1737 pelo Papa Clemente XII. É considerada a padroeira das almas do purgatório e das esposas que vivem casamentos difíceis. Portanto, no dia de hoje também, quem sabe quantas esposas precisando aí de um ombro amigo de uma intercessão, pode ver em Santa Catarina de Gênova a sua intercessora. E também para outros males, quem sabe todos lá no céu podem sim ouvir nossos pedidos e quem sabe levá-los até Deus. Santa Catarina de Gênova, rogai por nós.